Há 20 anos o carioca Murilo Bustamante se tornou o primeiro brasileiro a conquistar um cinturão do UFC. O repórter Guido Lunes conta como foi esse dia em que o Murilo entrou para a história do esporte. O primeiro brasileiro a ter na cintura o objeto mais desejado do MMA. Foi o primeiro cinturão que o Brasil ganhou no UFC porque até então não tinha cinturão. Grande vitória do Murilo Bustamante. As pessoas começam a achar que é possível, mas assim, pô, conseguimos, conseguimos mais, né? Foi um campeão improvável, né? Porque o Murilo é um cara que sempre foi 100% jiu-jitsu, apesar dele ter o boxe muito afiado. O profissionalismo às vezes beirava com o amadorismo, vamos dizer assim, aquela paixão. Você só via aí, pô, futebol, a gente tinha isso. O Murilo conseguiu trazer o que a gente chama na era moderna de MMA. Um lutador de jiu-jitsu ganhando, nocauteando. Olha só foi o que ele fez. Soltou e desabou o Dave Mene. A noite perfeita. A única coisa que ficou doendo foi a minha mão do direto que eu acertei o lockdown nele ali. Murilo Bustamante. O jiu-jitsu é uma paixão antiga. Eu comecei a treinar jiu-jitsu levado pelos meus irmãos mais velhos, em torno de 10 anos de idade. E eu era um garoto muito tímido, muito inseguro. E a luta foi realmente trazendo todos os benefícios para mim, me tornando um garoto mais autoconfiante, mais disciplinado. A habilidade de Bustamante no jiu-jitsu rapidamente chamou a atenção. Murilo sempre foi um cara referência dentro da Academia do Carso, como um ótimo competidor. Ganhava os campeonatos todos. Murilo começou na Academia do Carson Grace, filho do Carlos Grace, patriarca da família que espalhou o jiu-jitsu pelo Brasil. Eu nunca projetei ser um lutador profissional. Murilo! 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 Primeiro vale tudo que eu entrei foi justamente para defender o jiu-jitsu contra a luta livre. Foi um momento que eu achei que eu tinha que me colocar à disposição para devolver todos os benefícios que o jiu-jitsu tinha me dado, eu ajudar de alguma maneira. Uma coisa nunca mudou na vida do Bustamante. Há 34 anos, ele é professor de jiu-jitsu. Continua até hoje e não pretende parar. Mas lá em 1988, quando tudo começou, dar aulas não era o plano A da carreira. Antes de pensar em ser campeão do UFC, o Murilo queria ser economista. A gente foi até companheiro de faculdade, a gente estudou junto na UERJ, eu fazia audiologia e ele fazia economia. E no meio da faculdade, para o final, eu já estava vendo que eu só iria me formar mesmo, assim, para ter um diploma. Já estava, assim, viciado no jiu-jitsu. Foi uma coisa que, realmente, nunca consegui largar na minha vida. Nesta época de faculdade, Murilo viu os eventos internacionais, que misturavam artes marciais, começarem a se tornar populares. E, por isso, pagavam premiação melhor do que a de campeonatos de jiu-jitsu. Naturalmente, quando surgiu o UFC e o Pride no exterior, os lutadores mais destacados, naturalmente, foram querer migrar para os eventos onde tinham prêmios em dinheiro. E foi assim que a história de Murilo Bustamante começou no MMA. O primeiro convite para uma grande luta do UFC foi na categoria meio pesado, até 93 quilos, contra o americano Chuck Liddell. Vamos, então, acompanhar essa luta, a participação brasileira com o Murilo Bustamante. Chuck Liddell vindo de dois nocautos e eu invicto, assim, na categoria meio pesado, que, na verdade, eu lutava, assim, na categoria um pouco acima para mim, porque eu lutava contra o cara pesando quase 100 quilos. Eu com 90, 91 ali, então era uma desvantagem para mim. Muito bem, muito bem. Duas vezes, deu uma balançada o Chuck Liddell, a direita. Murilo fez uma boa luta contra o Chuck Liddell, mas, numa decisão muito contestada à época, a arbitragem deu a vitória para o americano. Aí, o Chuck Liddell, vencedor, agora, uma decisão contestada. Você está vindo a baia agora do próprio público americano. A luta foi muito polêmica, até o Dana White e o John Silva foram no vestiário se desculpar comigo após a luta, que não podiam fazer nada pelo resultado, que acharam que eu tinha vencido, mas eles não podiam fazer nada, que era a comissão atlética. E, naquela hora ali, ele fez a, meio que, ó, fez uma ótima luta, não sei o quê, eu consigo, você quer lutar de novo, rápido? Certamente, ninguém botava as fichas no Murilo numa luta como essa. O Dave Mene já tinha ganho o cinturão na edição anterior, mas a gente sabia que, pelo que ele tinha feito na luta anterior contra o Chuck Liddell, na categoria de baixo, a gente sabia que ele ia voar, né? 11 de janeiro de 2002, na arena montada em Connecticut, nos Estados Unidos, o americano Dave Mene e Murilo Bustamante disputavam o cinturão dos médios. Como já era de se esperar, Murilo tentou levar a luta para o chão, com o objetivo de finalizar com o jiu-jitsu. O Mene conseguiu escapar e resistiu bem até o fim do primeiro round. Eu achei que, desde o início, o Murilo estava superior ao Dave Mene. Ele estava tranquilo. Só que, assim, o Mene, o Murilo não estava conseguindo encontrar o tempo para botar para baixo, porque é sempre a estratégia, né? Murilo recebeu a orientação dos técnicos para mudar a estratégia para o segundo round e tentar a luta em pé. Por acaso, no segundo round, logo no comecinho ali, um pouquinho de luta, eu dei uma entrada nele, eu me lembro claramente que eu dei uma entrada nele, errei a entrada, ele quase me acertou um direto, eu recorrei. E eu acho que ele pensou que eu ia tentar fazer uma entrada novamente. Quando eu joguei o Jelme para distrair, tirei a cabeça e botei o direto, porque eu enchei. Olha só, foi o que ele fez. Soltou e desabou o Dave Mene. Olha aí o brasileiro. Grande vitória do Murilo Bursamante, que fez exatamente o que o Joinha disse. O golpe entrou tão forte que o Dave Mene perdeu a consciência por alguns instantes. Quando ele voltou assim, eu já não estava mais ali, quem estava na frente dele era o juiz apartando a luta. E aí ele partiu para cima. É engraçado para quem vê, para quem está no momento. Grande vitória do Murilo Bursamante. Bursamante defendeu o cinturão apenas uma vez. Quatro meses depois de derrotar Dave Mene, ele também derrotou o americano Matt Lindland. E manteve o título no Brasil. Acho que a partir daquele momento, os brasileiros começaram a se impor. A próxima geração veio o Anderson, que dominou a categoria durante tanto tempo. Por causa de divergências sobre valores do contrato, Bursamante deixou o UFC em 2003 e assinou com o Pride, tradicional evento japonês de MMA. O cinturão que ele conquistou está na academia dele, a Brazilian Top Team, no Rio de Janeiro. Onde Murilo continua dando aulas de jiu-jitsu todos os dias.